...membros, todos que são líderes de grupos, todos que são visitantes, que estão aí se preparando para o batismo, os que uniram com a igreja, eu quero agradecer em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Faça o uso das palavras da minha esposa de modo em geral. Amém? Que Deus possa abençoar você que veio hoje, muitas pessoas queriam vir, mas não puderam, não importa, não tem problema, o importante é a oração, fervorosa uns pelos outros. Fiquem de pé neste momento, nós vamos passar para o pastor Rivair neste momento, que vai assumir o trabalho da obra de Deus. Depois eu gostaria de pedir o pastor Rivair, para o nosso irmão, o pastor Johnny, fazer a oração por nós, tá bom? Depois ele vai fazer a oração por nós. Levanta as suas mãos para os céus. Rio de Janeiro, meu muito obrigado. O povo de Deus, meu muito obrigado. Deus abençoe, só Deus para pagar vocês. Meu abraço virtual. Palmas para Jesus, pastor Rivair. Palmas para Jesus. Deus abençoe, pastor Claude. Palmas para o meu Senhor, querido e minha esposa. Lucas, que pode aplaudir, louva a Deus. Adore a Deus, louva a Deus. Glória a Deus. Pode louvar a Deus. Deus abençoe, todo o que eu já leio. É uma honra receber o trabalho do pastor Claude. Um homem com uma grande experiência, não somente no Brasil, mas também no exterior, juntamente com a sua esposa. Eu sinto uma grande responsabilidade dos meus homens em assumir o trabalho do Senhor. Porque é um trabalho aprovado por Deus. É um homem de Deus, irmãos, não só porque eu estou na frente dele, mas ele é um exemplo para mim e para a geração que vem vindo agora. Com uma grande experiência, o homem de Deus, que nós vemos Deus na vida dele, diante de tantos desafios que ele já enfrentou, juntamente com a sua esposa. E permanece na mesma fé, avante aos céus, porque o alvo é Cristo. Deus abençoe, pastor Claude. Pode aplaudir a Jesus que já vai nos ensinar. Queridos irmãos, Deus abençoe, eu já sinto a fé do povo Italiota, que é a maior fé do Brasil, hein? Quem tem fé, levanta as mãos e dá uma glória para Jesus. Só quem tem fé, levanta as mãos e dá uma glória para Jesus. Nem a máscara impede o barulho do glória para Jesus. Eu gostaria de deixar o versículo da palavra de Deus. Não vamos externar muito. Deus abençoe, podemos sentir o carinho de vocês. Desde já eu quero agradecer a cada um que nesta manhã esteve presente. Externa a minha gratidão também aos pastores presentes. Nós viemos para somar, nós não viemos para dividir. Viemos para ganhar almas para Cristo e esse é o objetivo de cada pastor. Pastor Cláudio, como eu já disse, esteve aí com vocês no período de três anos, no Rio de Janeiro, um ano praticamente aqui na Senador Pompeu. E nós vamos a continuidade ao trabalho do homem de Deus, que é um trabalho aprovado por Deus, porque até que o Senhor o ajudou. Estávamos falando, ele entrou de cabeça erguida, está saindo de cabeça erguida e aprovado por Deus. Isso que é a dignidade de um homem de Deus, que vai deixar saudade, por onde ele passa deixa saudade, aonde ele pisa deixa saudade, aonde ele chega e faz a diferença. Porque o chamado que Deus colocou em seus homens desde a sua juventude é ganhar almas para o reino de Deus. Eu gostaria de ler o livro de Êxodo, capítulo 17, e hoje também que acompanhe a minha esposa, juntamente com as minhas duas filhas. Nós estamos vindo do estado de Minas Gerais, aonde estávamos pastoreando, assumimos o mês de janeiro e agora no mês de julho, indo para o mês de agosto, já estamos passando o trabalho para o novo pastor que já vai assumir neste domingo, um trabalho abençoado por Deus. E eu tenho certeza que assim como Deus foi conosco nessa trajetória de que nós estamos já na obra, ganhando almas para Jesus, Deus vai ser também aqui no estado do Rio de Janeiro. Para mim é uma honra, agradeço a oportunidade que é me concedida pela nossa diretoria, agradeço aos pastores mais uma vez que estão presentes. E eu costumo dizer, uma igreja tem um pastor, mas um pastor não tem uma igreja. Tudo é o tempo de Deus, irmãos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E é tão bom andar no tempo de Deus. Quem anda no tempo de Deus não dá com a cara na parede. Quem passa na frente de Deus sempre dá errado. Mas quem anda no tempo de Deus e na vontade de Deus já deu tudo certo. Quem crê que já deu tudo certo, diga glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 17. Vamos à leitura só para você entender. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 11. O pastor já trouxe a mensagem, mas eu gostaria que você entendesse apenas uma coisa. Que nós não fazemos nada sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Dependemos um do outro. O banco para estar de pé depende do parafuso, depende da cola e depende do apoio. Ninguém fica de pé sem ninguém. Para ficar de pé, devem colocar o sapato. Ninguém vai conseguir andar descalço, senão vai acabar furando o pé. Então tudo. Por isso que a Bíblia diz, cada lembra no seu devido lugar. Então vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus. O capítulo 17, no versículo 11. O capítulo 17, no versículo 12. Assim Josué desfez a Malete e ao seu povo a fio da espada. Deu para entender que ninguém chega a lugar nenhum sozinho? Moisés, um grande líder, precisou de U, Araã e a pedra e Moisés para pelejar. E eu também preciso de vocês nesta grande peleja. Posso contar com o apoio de vocês? Posso contar com o apoio de vocês, pastores? Obreiros, obreiras, sou bem-vindo à nação carioca, sim ou não? Sim ou não? Então desde já agradeço em nome de Jesus, conto com a ajuda de vocês. Irmãos, nós viemos para somar. Gostamos de trabalhar em equipe. Esse versículo fica ao seu coração para você entender que o trabalho que nós estaremos fazendo com Deus na frente, com os obreiros apoiando, com as obreiras apoiando, vai crescer e eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado. Precisamos do apoio das nossas vovós que agora estão em época de ir. Pode ser sentar, agora estão em quarentena em casa, não pode sair de casa, estão fazendo parte do grupo de risco, permaneçam em casa até tudo terminar, como já disse a nossa irmã Elaine. Está terminando, irmão, tem que estar de estar calmando. E eu fico preso naquela palavra que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tudo tem o seu tempo e nesta pandemia que nós estamos enfrentando, você pode perceber que o ambiente familiar mudou. Mudou o sistema familiar, a família está mais unida, a família está mais agregada, a oração, a leitura da palavra, a família está agregada, fora as pessoas que no meio desta pandemia se despertou a sua fé para voltar a servir a Deus. Então tudo está no controle das mãos de Deus. Não murmure, não reclame e quando tudo terminar em nome de Jesus, vamos voltar com a força dobrada e vamos fazer em dobro. Porque o tempo de Deus é tempo de ganhar alma para o reino de Deus. É tempo de subir as comunidades, é tempo de evangelizar, é tempo de ganhar almas. Enquanto isso não acontece, nós vamos estar aqui intercedendo, orando, pedindo e Deus enviando o seu milagre para cada um. Quem está entendendo, diga bem. Então precisamos do apoio de todos, dos idosos, dos vovôs, das vovó, das crianças, dos adolescentes, de toda a equipe, irmãos. Em nome de Jesus, vamos abraçar a obra do Senhor. Porque tem pessoas que a mentalidade dele é, trocou o pastor, troca tudo. Não, vamos prosseguir, porque nós falamos a mesma língua. Pastor Cláudio, um homem muito experiente, juntamente com a sua esposa, um professor para nós. E o tempo que ele esteve aqui, ele ensinou a palavra e cada um de nós absorvemos a palavra e temos experiências. São experiências trocadas. Formamos uma família, pastor Cláudio formou uma família. E hoje ele está se despedindo desta família, mas esta família jamais esquecerá deste casal abençoado. Aonde ele estiver depende da oração de vocês, da intercessão de vocês. Lembre-se sempre dos seus pastores, irmãos que passou por aqui. Vocês não conhecem o que está acontecendo com ele, não sabemos. Mas Deus sabe, aonde ele estiver, Deus vai ser com ele, Deus vai estar intercedendo, Deus vai estar. Porque sempre tem um orando por ele. Amém? Então continue nesta grande oração e nunca deixe apagada a sua memória tudo que o servo do Senhor fez por vocês. Doente, enfermo, passando por problemas difíceis, em grandes dificuldades. Não trazia para o altar, não apresentava, porque como ele já diz, a vida de um pastor é difícil. Não é fácil. Choramos dentro de um escritório, em um culto e muitas vezes não apresentamos nem para as nossas famílias. As nossas lutas. Viemos para o altar cheio de Deus, mas dentro só Deus sabe como nós estamos. Mas a cruz nós não larga por nada, vamos até o fim. Por isso que nós precisamos de intercessões. Vamos avançar e com toda certeza Deus vai a Deus só muito mais do que já tem a Deus só. Amém? 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 Fiquem perto. Vamos ouvir apenas uma palavra com a minha esposa e já vamos direcionar a oração. Pastor Johnny vai orar por nós. Depois nós vamos ter muito tempo para conhecer vocês. Eu gosto muito de trabalhar para Jesus, irmãos. A minha vida é mais na igreja do que em casa. Vocês não se assustem se vocês me ouvirem no rádio sete de manhã. Se vocês me veem na igreja cinco da manhã em oração. Se vocês me veem na igreja meia-noite em oração. Não se assustem. Teve um irmão que falou, pastor só não dorme não. Irmão, quem dorme vive pouco. Quem muito dorme vive pouco. Então tem que dormir pouco para viver muito. Então quem muito dorme vive pouco. Você pode ver que quem vive dormindo não vê a vida passar. Acaba envenecendo e encontrando com a morte e não viveu nada. Então vamos viver a vida com intensidade e na presença de Deus. Gosto muito de estar envolvido no meio do povo. Gosto de estar no meio do povo. Não se assuste. Porque nós, irmãos, eu costumo dizer. O pastor tem que cheirar ovelha. Se o pastor não cheirar ovelha, não é pastor. Então não se assuste se você me ver jogando água no banheiro, lavando. Mas tem que não ter importância. O banheiro está sujo, não tem quem limpa. O pastor está aqui para limpar. A igreja está suja, não tem quem vave. O pastor está aqui para barrer. Não tem quem evangeliza. O pastor está aqui gritando lá na praça. Jesus te ama, salva, liberta. Não se assuste, tá bom? Se você veio na bicicleta e a caixa de zoa amarrada, gritando que Jesus salva, não vai me chamar de doido não, viu? O irmão lá em Minas falou, esse pastor é doidão mesmo, hein? Eu sou doido por Jesus e pelas almas. Então tudo, as pessoas gostam muito de se espelhar no pastor. As pessoas querem aproveitar. Eu costumo dizer que o trem, para ele andar, precisa do vagão, né? E a igreja para andar precisa do pastor. Porque as pessoas se espelham muito no pastor. Se o pastor faz, alguém aparece para fazer, né? Começando a pintar um setor lá na igreja, em Belo Horizonte, comecei sozinho. Daqui a pouco comecei, chamei vários. Ninguém me disse, ah, não, pastor, não dá, não dá. Não dá, então tá bom, traz a tinta e traz o outro. Comecei a pintar, começou a aparecer, o outro apareceu, o outro apareceu. Ele tá vendo? Estava esperando eu fazer para fazer também. Então não espere, irmão. Nunca espere alguém fazer. Já vai e faça. Nunca espere alguém fazer. Porque a obra do Senhor não pode parar. Então se você quer ver alguém trabalhar, então tá aqui. Nós vamos trabalhar em nome de Jesus, tá bom? Amém? Amém? Vamos ver a minha esposa. Palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento o povo de Deus presente com a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode orar o Senhor com palmas, igreja. Palmas, aleluia, amém? Aleluia, Jesus. Só gostaria de falar com os irmãos que motivo de muita alegria para nós, né? Para estar aqui conhecendo mais o rebanho do Senhor, conhecendo mais um povo de Deus que vai morar no céu. Amém? E como, né, nós já havíamos falado, os irmãos também já estão aqui falando, nós estamos aqui para somar com os irmãos. Amém? Estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Porque a obra de Deus, ela não é nossa. Mas a obra não é nossa. Nós não estamos aqui porque nós queremos estar. Nós estamos aqui porque Deus quer. Foi Deus que nos enviou aqui. Então, se nós estamos aqui, então nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, os irmãos, as irmãs, né? Principalmente as irmãs que quiserem contar comigo, eu estou aqui para ajudá-las. Amém? Estou aqui para aconselhá-las. Estou aqui para dar uma palavra. Estou aqui para que você possa contar comigo para algo na tua vida, né? Nós temos um trabalho muito importante. Nossa irmã Helene também é uma mulher de Deus. Esteve aqui durante esse tempo. Teve um trabalho muito bonito. Várias vezes eu acompanhava as lives de vocês. Acompanhava os projetos de vocês. É uma coisa muito linda e nós vamos prosseguir com esses projetos. Nós vamos continuar com esse trabalho. Amém? Nós estamos aqui para dar continuidade. Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Helene, do nosso irmão Pastor Cláudio. São pessoas que são muito abençoadas. Dirigiram também BH. O povo de BH também ama eles. E nós tivemos esse privilégio de pegar esse trabalho também deles. Então, que os irmãos venham nos ajudar. Amém? Nós não estamos aqui para fazer nada só. Mas nós estamos aqui para fazer algo junto com vocês. Amém? Então, o que os irmãos precisarem da nossa ajuda, nós estamos aqui para ajudá-los. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Pode louvar o Senhor com palmas. Deus abençoe. Não, meu Deus. Esqueci desse detalhe. Então, eu mando um abraço para o Pastor Cláudio e disse. Manda ele voltar para Belo Horizonte. Eu falei, bem que eu queria mesmo, né? E eu ficava aqui no Rio, né? Ou melhor, eu ficava em Minas, né? Mas fazer o que, né, irmão? A obra de Deus é assim mesmo. Nós, onde nós passamos, pegamos um carinho muito grande pelo povo. Como o Pastor Cláudio disse. A nossa diretoria, ela anda na oração constantemente. E a diretoria é direcionada por Deus. E Deus, Ele está no controle de tudo. Levanta suas mãos para cá. Vamos receber o Pastor Johnny. Que vai fazer uma oração para nós, pastores. Pastor Cláudio, juntamente com a sua esposa. Que daqui aos dias vai estar no Japão falando Sayonara. Né? Arigatou? Né? Se Deus quiser, vai continuar a obra lá no Japão. Ganhando almas para Jesus. Vai estar no interior também. Fazendo o ídolo do Senhor. E os irmãos aqui vão continuar orando por nós também. Quem entendeu, diga glória a Deus. Precisamos do apoio de vocês, irmãos. Ajude, porque a obra de Deus não anda sozinha. Ela anda com cada um de vocês. Ajudando a obra do Senhor Jesus. Amém? Então vem cá, vamos orar. Vem, Lilia. Vamos receber a oração. Vamos receber o Pastor Johnny. Com palmas para Jesus, vem forte. Só que, ó. Esta oração tem que ser fervorosa. Esta oração não vai fazer aquela oração de agressão de boca, não, né? Não. Ora com fé agora, irmãos. Ora com fé. Para Jesus guardar, para Jesus livrar e para Jesus continuar nos abençoando, tá bom? E tem, irmão, que ele até na oração ele economiza, né? A oração dá pressão de boca. Não, irmão? A oração tem que ser com fé. Quem entendeu, diga glória a Deus. E fé para o povo carioca é o que não falta, né? Sim ou não? Sim ou não? Então levanta as mãos. Vamos receber o Pastor Johnny com palmas para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz, Senhor Jesus. Amém, igreja? Dá mais forte esse aplauso aí. É um aplauso de desejo e de alegria ao mesmo tempo, amém? Então hoje está deixando a igreja, passando a igreja o Pastor Cláudio, um grande homem de Deus. A irmã Elaine está recebendo. Estamos recebendo, então, o Pastor de Paíro. Vamos toda a igreja orar por eles. Estenda a mão para cá. Vamos orar. Nós temos a certeza que Deus abençoar grandemente a vida de cada um deles. Pastor Cláudio, mais que o Pastor, o Senhor formar um amigo, nós agradecemos em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Pela família, Senhor meu Deus, que está deixando, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. A vida do Pastor Cláudio, a irmã Elaine, Senhor, cubra-os com o teu sangue, Senhor. Nesta nova jornada, que o Senhor continue utilizando a vida deles para fazer a diferença, para influenciar vidas, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, e nós, ó Deus, o Rio de Janeiro recebemos também com amor e carinho, o Pastor Rivair, a esposa, as filhas, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor direcione, que o Senhor nos encha com o teu Espírito Santo. Meu Pai, que a tua presença continue se manifestando neste lugar e que vidas sejam alcançadas. Venha, Senhor, derramar um som a cada dia sobre cada um desses sobreiros. Senhor, que negaram suas próprias vidas para fazerem a tua vontade, para cumprir o teu chamado, que o teu Espírito Santo, ó Deus, direcione cada uma das atitudes que por eles serão tomadas. Senhor, dê abençoar as esposas que estão ao lado deles, lutando, ó Deus, por este mesmo objetivo que é ganhar almas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama e que o Senhor tem demonstrado este amor por nós, enviando os homens e mulheres de Deus, Senhor, para dirigirem este lugar. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Que o teu Espírito Santo siga neste lugar. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dá um aplauso bem forte para Jesus aí. Olha, Deus, levanta as suas mãos a oração da fé, a oração final, e vamos agradecer a Deus por tudo.